Contatos imediatos 27 de novembro de 1986, a 35 mil pés, Alasca, Estados Unidos Voo JL1628, aqui é controle de tráfego de Anchorage Prossiga para Tauquitna a 2115 Em um voo de rotina, o capitão Kenji Uteralt e sua tripulação de uma companhia aérea japonesa Segue em direção em Coreide, no Alasca, para reabastecimento O 747 está na metade do caminho para seu destino final Caso sem lugar para se esconder Dom Ledger, especialista técnico em aviação Era um voo de Paris a Tóquio Era um cargueiro que levava vinho a bordo O carregamento era grande, por isso um 747 O capitão Terauch era um piloto muito experiente Ele era ex-piloto de caça da Força Aérea Japonesa Com milhares de horas de voo e de experiência O capitão Terauch viajava a quase mil quilômetros por hora A noite estava bem limpa, sem tempestade à vista Mas precisamente às 17 horas e 11 minutos Algo chamava a sua atenção John Cutter, especialista em aviação, acidentes aéreos e investigações Ele olhou pela sua janela e viu alguma coisa que não parecia estar certa E a primeira coisa em que ele pensou foi que aquilo não devia estar lá Depois desapareceu Como o Alasca fica a apenas 100 quilômetros da antiga União Soviética O espaço aéreo estava sob constante patrulha de jatos da Força Aérea Americana De repente, o objeto voador reapareceu O capitão Terauch receava que ele entrasse em seu espaço aéreo O que poderia provocar uma turbulência muito perigosa Cada avião possui um bloco de espaço aéreo De 16 quilômetros de comprimento e 8 de largura E no caso, 2 mil pés É como uma enorme caixa de sapato E se outra aeronave chega muito perto desse bloco do espaço aéreo Pode levar o 747 direto para o chão Poderia até arrancar uma asa Mas o objeto desapareceu mais uma vez Controle de Anchorage JAL 1628 Algum tráfego às 11 horas acima? JAL 1628 Controle de Anchorage Negativo O controle de tráfego aéreo não via nada diferente O capitão Terauch tentou localizá-lo pelo radar meteorológico Ele viu um grande círculo vindo na direção dele Estava vindo e ele tinha que fazer alguma coisa Para sair da frente e se salvar Negativo Divida espaço Controle de Anchorage JAL 1628 Tráfego à vista A cerca de 1 quilômetro JAL 1628 Poderia identificar a aeronave? Ele sabia muito bem que ninguém acredita em OVNIs Então ele tentou falar sobre o que acontecia Sem revelar o que era Não temos ainda como identificar Mas estamos vendo luzes de navegação O controle ligou para a base da força aérea de Elmendorf Nos arredores de Anchorage A primeira coisa que o controlador pensou Era que devia haver militares voando na área Não senhor, encerramos todos os voos a 16 horas Eles disseram que não havia ninguém voando Que não era um deles De repente o objeto Parecia ter desaparecido O piloto japonês Ficou se perguntando O que eles estavam fazendo Talvez tenha apagado as luzes Quem sabe Então Próximo de Fairbanks No Alasca Capitão Terauch Conseguiu ver claramente O objeto que o seguia Aquilo era imenso Era quatro vezes o tamanho de um porta-aviões Ele só pensava que se aquela aeronave Se aproximasse demais Ela os derrubaria e os mataria É quase uma cidade E um porta-aviões pode levar 12 mil pessoas Imagine quatro deles Por causa da aproximação do objeto voador A tripulação sofreu com a crescente turbulência Ter algo tão grande perto de você Desse jeito Sabe Deve Deixar o piloto assustado Solicitar saída a 240 Capitão Terauch Decide aumentar a distância entre seu avião E o misterioso objeto voador Controle de encolhente Solicitar saída O objeto O piloto solicitou mudança de altitude Mas o som chegou a picotar JL1628 Chamada entrecortada Repita A tripulação não podia mudar o curso Sem aprovação do controle de tráfego aéreo Solicitando alteração 2, 4, 0 Entendido Solicitando nível de voo a 3, 1, 0 Decida a critério do piloto O controlador viu se havia alguém abaixo deles E disse que eles podiam descer até 31 mil pés Mas o maldito objeto desceu junto Ele não sabia mais o que fazer Ele começou a temer por sua vida O controlador solicitou uma manobra pouco comum JL1628 JL1628 Eu vou solicitar que faça uma curva direita de 360 graus Por favor, me mantenha informado Ele pensou que se aquele objeto estivesse seguindo o avião E o avião fizesse um grande círculo O objeto iria embora e não o incomodaria mais Ele deve ter levado 5 ou 6 minutos para dar a volta completa E assim poder entrar em roda novamente Pela primeira vez em mais de 20 minutos A tripulação conseguiu finalmente relaxar Mas segundos depois O objeto misterioso voltou O objeto o seguiu pela curva toda JL1628 JL1628 Alvo principal segue na trilha Repetindo, segue na trilha Pode vê-lo? Com a aproximação do objeto A tripulação sofreu outra turbulência O controlador do tráfego aéreo não tinha como identificar o estranho objeto em seu espaço aéreo JL1628 Vou tirar vocês daí Ele fez contato com outra aeronave e pediu ajuda na identificação O A69, aqui é o controle de ancorei de câmbio O controlador percebeu que havia alguma coisa errada O voo 69 da United vinha do sul Então ele pediu para desviar um pouco a rota Pois havia um 747 que estava sendo seguido por uma outra aeronave E a United concordou Por motivos de segurança O avião de passageiros se aproximou e chegou a apenas 20 quilômetros do JAL 747 Aguente firme, um avião se aproxima O A69 Temos visual do JAL, mas não vejo ninguém ao redor dele Eles não viam o objeto que Terausch estava vendo JAL1628, está vendo alguma coisa? A tripulação do JAL1628 informou que não estavam mais vendo o objeto O 747 desceu e aterrissou Não aconteceu mais nada Eles ficaram felizes por terem sobrevivido Se houvesse uma eleição para os relatos mais incríveis e avistamento de OVNIs O JAL ganharia disparado Após a aterrissagem, John Caller imediatamente interrogou a tripulação do JAL Os três membros da tripulação relataram a mesma coisa sobre o que tinham visto O relato foi reforçado pelos dados dos radares da base da Força Aérea Americana em Elmeldorf Que confirmaram que uma enorme aeronave havia sido vista naquela noite perto do voo JAL1628 Mas um grupo de céticos em OVNIs emitiu um comunicado à imprensa Alegando que a tripulação viu Júpiter e Marte Outra teoria sugeria que as luzes estranhas Eram reflexos da lua nos cristais de gelo nas nuvens durante a turbulência No entanto, todos os dados meteorológicos para aquela noite indicavam céu claro com boa visibilidade